E aí pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Naka, sejam muito bem-vindos ao Horror das Minas. Vídeo de hoje, já vou deixar bem claro, é um dos mais pesados que eu já falei aqui no canal, inclusive eu enrolei bastante pra trazer esse vídeo pra cá, porque ele é muito pesado mesmo. Então, seguindo esse conteúdo, é por sua conta, é risco. Se você é novo aqui no canal, toda segunda-feira eu tago algum caso criminal de qualquer lugar do mundo e toda quarta-feira casos criminais brasileiros. Então aproveita, já se inscreve, já ativa o sininho, que quando eu bater a meta de 10 mil inscritos, eu vou trazer uma semana inteira de casos criminais que ainda não tem aqui no YouTube. Então é isso, sem mais rolação, bora pro vídeo. A Índia é o quarto país do mundo onde o crime de violação sexual é o mais comum, principalmente entre mulheres. Só em 2012, pelo menos 24.923 casos foram expostos. Isso, obviamente, só apenas os que foram expostos. Desse número, pelo menos 24.470 eram de pessoas relacionadas, pessoas que conheciam suas vítimas. E mesmo sendo um dos países com mais espiritualidade, ainda possui uma cultura extremamente machista e muito arcaica, digamos assim. Principalmente pra mulher, já que lá, em muitos lugares, ainda vê a mulher como se fosse uma propriedade do homem. Já que, segundo esses termos, a mulher deve priorizar o homem pra tudo. Inclusive, priorizar o filho homem. Esse caso de hoje é apenas um desses 24 mil casos que aconteceram em 2012. Antes de qualquer coisa, também já quero pedir desculpa pela minha pronúncia, né? Já que são nomes indianos. Eu vou falar como eu acho que é e eu espero que vocês entendam. De qualquer forma, eu vou deixar aqui escrito também. Giot Singh Bandei nasceu no município de Bália, em Uttar Pradesh, em 1989. Pouco após seu nascimento, a família se mudou pra Delhi, onde ela estudou em uma escola pública, assim, a sua vida inteira, praticamente. Ela era filha de Bradnath Singh e Ashadev. E também tinha dois irmãos. Quando ela cresceu, ela fez uma prova chamada PMT, que pelo que eu entendi é como se fosse um exame pra você conseguir uma bolsa pra estudar na área da saúde. Ela fez um caso pra medicina, onde ela foi reprovada. E depois ela começou a estudar fisioterapia na cidade de Deradum, no norte da Índia. Depois de se formar, ela voltou pra Delhi, junto com a sua família. E em 2012, ela começaria a trabalhar como estagiária em um hospital local. A família não era rica, eles não tinham muitos recursos, porém, eles sempre trabalharam demais, principalmente pra dar tudo pra filha, pros filhos em geral, né? Focando sempre no futuro da Giot, principalmente na questão dos estudos dela. A Giot sempre foi uma menina muito estudiosa, ela lutava pelos seus ideais, ela realmente sabia o que ela queria ser. Pra ela conseguir o seu curso, a família teve que vender um pedaço de terra, os pais tiveram que trabalhar em dois empregos, pra pagar mensalidade, né? Além disso, a Giot também trabalhava como call center, enquanto se preparava pro estágio e ao mesmo tempo estudava. Dormia aí por cerca de três ou quatro horas por dia, porém, ela sempre dava o seu melhor em tudo que ela fazia. Ela era tida como uma jovem muito feliz, realmente cheia de sonhos. Sempre motivava a sua família, dizendo que, mesmo sendo difícil, né, aquele passo que eles estavam dando, valeria a pena, porque ela conseguiria se formar, conseguiria trabalhar na área que ela tanto queria e ajudar a família inteira. Ao mesmo tempo, por tudo isso, a Giot namorava a Windra Pratati Pandey. Ele era engenheiro de software, ele tinha ali quase a mesma idade da Giot. No dia 16 de dezembro de 2012, o casal foi até o cinema assistir A Vida de Pi, e voltando do cinema, eles estavam parados esperando o ônibus pra ir embora, até que eles, então, pegaram um fretado, era por volta das nove e meia da noite, porém, esse fretado estava fora de serviço, mas, mesmo assim, levou eles. Nesse fretado, tinha cerca de seis homens, incluindo o motorista. Esses homens eram Mukesh Singh, Vinesh Sharma, Pauangupta, Akshay Iktakur, Uttar Pradesh, que era a menor de idade na época, e Ran Singh, o motorista. Pouco tempo depois que eles entraram no ônibus, eles acharam estranho, porque ele mudou a sua rota. E o Aundra, achando aquilo ali tudo muito estranho, foi perguntar pro motorista se estava acontecendo alguma coisa. Então, os homens que estavam ali no ônibus, começaram a meio que tirar sarro dele, perguntando o que ele estava fazendo na rua tão tarde com a namorada. Tão tarde, nove e meia da noite. Depois disso, esses homens começaram a brigar com a Aundra, começaram a realmente bater nele, xingar de tudo quanto é nome. Eles pegaram uma barra de ferro e espancaram a Aundra, até que ele caísse totalmente inconsciente no chão do ônibus. Depois disso, eles arrastaram a Jyot até o fundo do ônibus, onde eles aviolaram repetidamente todos os seis homens, incluindo o motorista. Como se não fosse suficiente, um deles ainda pegou aquela barra de ferro que bateu no Aundra e inseriu na Jyot de forma tão absurda, tão brutal. Era uma barra de ferro enferrujada que simplesmente rasgou o seu intestino. Depois disso, os homens pegaram a Jyot e o namorado e jogaram em uma rodovia, os dois nus, completamente machucados. O Aundra disse numa entrevista que durante 25 minutos ele tentou pedir por ajuda. Passaram muitas pessoas no momento, passaram carros, passaram pessoas andando mesmo e simplesmente ninguém parava. As pessoas até tentavam chegar perto e quando chegavam, viam que os dois estavam nus, estavam machucados e saíam fora. Outras pessoas ainda desaceleravam com o carro, quando viam, também pegavam e iam embora. Somente um homem que estava andando pela rodovia, depois desses 25 minutos, viu o que estava acontecendo, viu o estado deles e rapidamente chamou a ambulância, chamou a polícia e eles foram levados para o hospital Saftajurguen, lá em Delhi mesmo. Pelo que os médicos disseram, a Jyot chegou no hospital com apenas 5% dos seus intestinos dentro do seu próprio corpo. Ela foi transferida de hospital para Singapura para um tratamento mais especializado, que foi inclusive pago pelo governo de Delhi, porém, obviamente, ela estava muito debilitada. Além dos seus intestinos, do seu abdômen e as suas genitais também estavam muito machucados, ela realmente tinha sofrido graves ferimentos. O Al-Indra conseguiu se recuperar, inclusive ele mesmo deu toda a história para a polícia, ele contou tudo o que tinha acontecido, deu todos os detalhes e logo depois eles conseguiram localizar os seis culpados. Todos eles foram pegos, porém, a Jyot, como eu disse, estava muito debilitada e ela acabou não aguentando. Treze dias depois dela ser internada, ela faleceu por falência múltipla de órgãos, no dia 29 de dezembro de 2012. Depois da identificação de todos os criminosos, o julgamento já foi feito logo em seguida, até porque esse caso ganhou uma repercussão mundial, eram feitas muitas passeatas, manifestações, pedindo por justiça, pedindo por esse julgamento. Então, no dia 7 de janeiro de 2013, cinco desses seis homens foram julgados. Eles foram indiciados pela justiça indiana e foram considerados culpados do crime de assassinato e de estupro. O motorista, o Ran Singh, ele acabou com a sua vida enquanto ele estava preso ainda, na verdade, dentro da sua cela. A família dele não acha que ele tenha acabado com a sua própria vida, porque ele estava recebendo ameaças de outros presos, então muitas pessoas acham que, na verdade, alguém encomendou a sua morte. Os outros homens, como o Kesh, de 26 anos, o Akshay, de 28 anos, Vinay, de 20 anos, Pauan, de 19 anos, foram condenados à morte no dia 13 de março de 2014, pelo Tribunal Superior de Delhi. No dia 22 de janeiro de 2020, sete anos após esse crime, os quatro, então, foram executados. O sexto homem, que era menor de idade na época, que ele tinha 17 anos, não foi preso por conta da lei da Índia, e ele segue solto até hoje. Antes da execução dos criminosos, a mãe de um deles chegou a pedir, a implorar, para a mãe da Giotti, realmente implorando pela sua vida, e essa mulher, essa mãe da Giotti, simplesmente respondeu, eu também tive uma filha, o que aconteceu com ela, como que eu posso esquecer isso? Eu, inclusive, estou esperando por justiça há sete anos. Além disso, também, diversas manifestações foram feitas em relação a esse caso, sendo uma manifestação tão grande, que chegou a ter sete feridos e uma morte. Inclusive, muita gente fala que a Índia só adiantou um pouco mais rápido esse caso, por conta da repercussão que a mídia teve, né, repercussão mundial, já que muitos outros casos, na verdade, passam batido, e os criminosos continuam soltos até hoje. Na Índia, casos que têm essa violação sexual, a lei não permite que seja exposta o nome da vítima. No caso da Giotti, ela foi chamada de Nirbaya, que significa destemida, na verdade, por muitos anos. Em 2013, foi feito o Nirbaya Trust, que fornecia assistência jurídica e abrigo a mulheres que sofreram qualquer tipo de violência. Inclusive, ela foi condecorada, postumamente, claro, com um prêmio de Mulheres de Coragem, lá dos Estados Unidos. Foi feito um documentário chamado Angels Doctor, pela BBC, que fala um pouco sobre esse caso. Inclusive, foi ele que me fez trazer esse caso pra vocês. Eu tava vendo uma lembrança do Facebook, onde eu postei anos atrás que eu tinha acabado de assistir, e que eu tava totalmente arrasada. E aí eu lembrei desse caso e resolvi trazer pra vocês. Em 2019, foi lançada uma série pela Netflix, chamada Dallas Crime, onde fala também um pouco sobre esse crime, só que de visões diferentes. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tentei trazer o máximo de informação que eu podia trazer, que eu podia falar aqui no caso, porque realmente é muito pesado as coisas. Porém, espero que vocês tenham gostado e que minha pronúncia não tenha atrapalhado nada. Se você é novo aqui no canal, aproveita e já se inscreve, curte esse vídeo, comenta, compartilha com seus amigos, segue a gente nas redes sociais, e é isso. Muito obrigada, valeu e tchau, tchau.